A separação de João Palhinha e Patrícia Palhares têm dado pano para mangas. Recentemente, Adriano Silva Martins fez uma revelação sobre o craque do Bayern de Munique. A separação de João Palhinha e Patrícia Palhares, numa altura e aguardam a chegada do segundo filho, tem feito correr muita tinta e apenas o craque da seleção nacional se pronunciou sobre o assunto. Na passada sexta-feira, dia 4 de outubro, o jogador de futebol enviou um comunicado às redações e quebrou o silêncio sobre o momento delicado que vive. É meu dever, sobretudo enquanto pai, pedir a todos os meios de comunicação social que entendam que há temas e matérias que devem ficar apenas na esfera privada. Assim, embora entendendo o vosso dever profissional, peço que mantenham o respeito por mim. Pelo meu filho e pelo bebê que aí vem. Mas também pela sua mãe e por todos os meus familiares, lê-se de primeira. O craque do clube alemão Bayern de Munique pediu, ainda, alguma atenção às fotografias do filho João Mariano que toca a sua utilização em redes sociais e a exploração noticiosa de algo que nada contribui para o seu bem-estar presente ao futuro. Até o fim, estive absolutamente empenhado no meu casamento e no respeito à vida familiar, o que não pode ser colocado em causa, garantiu. João Palhinha e Patrícia Palhares separam-se durante a gravidez do segundo filho. Esta segunda-feira, dia 7 de outubro, Adriano Silva Martins fez algumas revelações sobre o jogador no programa Vê Mais Fama. João Palhinha está incomodado com uma situação que se disse, não sei se foi numa imprensa escrita, se foi em algum programa de televisão, em que a Patrícia estaria presa numa jala de ouro, começou por contar. E ele está muito incomodado com isso, porque ele considera-se um homem muito moderno, que sempre deu a maior liberdade à Patrícia para fazer a sua vida. Inclusive, a Patrícia apostou numa carreira musical e a ele pareceu-lhe lendamente. Ponto, ponto, ponto. A Patrícia não estava presa numa jala de ouro, finalizou o jeito de esclarecimento. A Patrícia não estava presa numa jala de ouro, finalizou o jeito de esclarecimento.